Olá, queridos irmãos e irmãs! Uma pessoa que está amasiada, ou seja, juntada, sem estar casada certinho no papel, ela pode tomar a Santa Ceia do Senhor? O que a Bíblia diz a respeito dessa questão? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou analisar com você casos reais de pessoas que estão juntadas. Será que elas podem tomar a Ceia do Senhor sem nenhum problema? Ou será que existe alguma orientação bíblica que nos ajuda a resolver esse tipo de situação? Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações aprofundar mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte. Antes de me converter, eu já vivia amasiada ou juntada com meu atual companheiro há cerca de 15 anos. Agora que me converti, sei que preciso acertar a nossa situação, mas não consigo. Isso porque meu companheiro não aceita se casar certinho no papel, pois ele ainda não é cristão e quer que as coisas continuem como estão. O que devo fazer? Não poderei nunca participar ou tomar a Santa Ceia se ele não aceitar se casar? Querida irmã, muito obrigado por dividir com a gente a sua dúvida, a sua angústia. Vai servir para a gente aprender aqui alguns conceitos muito importantes em casos como o seu. E você que está assistindo agora o nosso vídeo também pode deixar a sua dúvida e ela pode virar vídeo aqui no canal. Então, já deixe aí o seu curtir, deixe o seu like no nosso vídeo e vamos para a nossa pergunta, ou melhor, para a nossa resposta à pergunta de hoje. Eu começo dizendo o seguinte, não existe uma resposta simples sobre esse tipo de caso. Vejamos, por exemplo, algumas questões muito interessantes que na minha experiência aqui de mais de 10 anos, ajudando no pastoreio aqui da igreja, nós já pegamos aqui para resolver. Olha só. Caso 1. Aqui, claro, estou falando de casais amasiados ou juntados em diferentes situações. Veja, por exemplo, a situação número 1. Os dois são crentes e não querem se casar. Já peguei situação como essa. Eu vou te ensinar o que a gente faz nesses casos. Número 2. Um crente e um não crente. Eles se juntaram antes da conversão. E o não crente não quer casar de jeito nenhum. E em terceiro lugar, temos uma situação que acontece muito também nas igrejas. Um é crente e o outro não crente, mas eles se juntaram, né? Passaram a morar juntos depois da conversão desse crente. E o não crente não quer casar de jeito nenhum. De forma alguma. Então, fique comigo até o final. Eu vou analisar esses três casos aqui. Vamos trazer alguns conceitos importantes bíblicos para que você possa compreender essa questão de se juntar e tomar santa ceia. Antes disso, algumas considerações bíblicas gerais que são importantes para que a gente compreenda como a gente deve agir nesses casos. Mas eu queria pedir agora que você se inscreva aqui no nosso canal. Nós temos vídeos aqui diariamente para o seu crescimento. E é importante que você esteja inscrito e inscrita para que você possa crescer junto conosco no conhecimento da Palavra de Deus. Inscreva-se agora. Marque o sininho para receber todas as notificações. Vamos então aprender algumas considerações bíblicas gerais. Queridos, a grande marca que vemos na vida de cristãos verdadeiros é o desejo de mudar aspectos de suas vidas que não agradam a Deus. E que foram contraídos, ou seja, aspectos que estavam em suas vidas quando eles ainda não conheciam a Cristo. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente vê na vida de verdadeiros convertidos. Eles não se contentam em permanecer no erro. Querem mudanças, querem resolver. Como no caso, por exemplo, da nossa irmã que mandou a pergunta. Ela quer resolver essa questão. Observe bem o texto de Efésios 5, 8 que diz o seguinte. Pois outrora, ou seja, antes, ereis trevas. Antes de se converter. Porém, agora, está falando da situação presente de convertido. Agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, observe que a palavra utiliza aqui uma figura de linguagem de andar, que a Bíblia utiliza muito para o viver diário. Ou seja, as nossas ações no dia a dia. Então, ajam como filhos da luz. E por que esse conceito é importante? Porque é a partir dele que nós agimos em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área amorosa. Quando essas mudanças, queridos, dependem exclusivamente de nós mesmos, creio que tenhamos uma responsabilidade maior de lutarmos contra o que está errado e implantar aquilo que é correto e de acordo com a vontade de Deus. Então, se você tem um pecado na sua vida, a responsabilidade é sua. Você não pode terceirizar para outros resolverem esse tipo de pecado. É você que tem que fazer. Por isso, em todos os casos, nesses casos amorosos que nós vamos analisar, a parte que é crente sempre deve buscar essas mudanças naquilo que depende dela. E também deve buscar influenciar positivamente o outro para que também possa mudar. Mas nós vamos analisar hoje que existem casos em que a pessoa não consegue provocar essa mudança no outro. E aí, como que fica nesses casos? Então, a partir de agora, nós vamos fazer análise de alguns casos importantes e interessantes a respeito de relacionamentos amorosos. Queridos, eu vou aplicar aqui a minha experiência, e eu não vou falar aqui em termos teóricos, ok? Porque juntamente com meus irmãos aqui da igreja, seis presbíteros e dois pastores, nós temos aí há mais de 12 anos, 13 anos, atendido casos como esse. Então, eu vou passar um pouquinho de experiência para vocês aqui, que vai ajudar a abrir um pouquinho a mente no tratamento misericordioso com a sabedoria de Deus para esses casos. Vamos lá, então. Primeiro caso, os dois são crentes e não querem casar. Temos aqui um caso de desobediência à palavra de Deus. O casal de crentes está vivendo juntos, como casados, ou seja, como marido e mulher, sem ser casados. Isso se chama fornicação. O que é a fornicação? É quando a Bíblia aplica ali a ideia de que o sexo é dentro do casamento. Então, se não existe um casamento legal, correto, diante de Deus e diante dos homens, então nós temos um caso clássico de fornicação. Nesse caso, esse casal deve ser orientado a regularizar a sua situação. Deverá sofrer alguma disciplina. Por quê? Porque pecaram de forma pensada. Quiseram fazer isso mesmo sabendo que era errado, pois os dois são crentes. E essa disciplina tem o objetivo de haver uma restauração nas suas vidas, para que eles se tornem, então, modelos de crentes fiéis. Assim como lá na nossa orientação geral, Paulo ensinou, ok? Nós antes éramos trevas, agora filhos da luz, por isso andai como filhos da luz. Esse casal precisa retornar e voltar a andar como filhos da luz. E o objetivo é a restauração, ok? Não é a punição. Por isso, devem ser acompanhados com muito carinho e podem ficar, sim, sem tomar a Santa Ceia por um período, como forma de reflexão e incentivo para a restauração. Nesse caso, muitas pessoas entendem erroneamente o afastamento da ceia como uma punição. Mas não, é um afastamento para reflexão, para um exame de si mesmo, para a restauração das suas vidas, a transformação, para deixar o erro, para consertar a situação. Então, o casal deve ser orientado nesse sentido. Claro, se esse casal não desejar mudar, ou seja, restaurar a sua vida, certamente o caso fica um pouco mais dramático e também deverão ser disciplinados de uma forma até mais dura. Dois são crentes e não querem se casar. É mais ou menos isso que a gente faz. Agora vamos para um caso um pouquinho mais complexo. Um é crente e um não crente. E eles se juntaram, ou seja, passaram a viver amasiados antes da conversão. E nesse caso que nós vamos avaliar, é o caso da nossa irmã que perguntou. O não crente, ele não quer de jeito nenhum dar o casamento. Como que faz? Essa irmã pode tomar a ceia? Ela pode se batizar? Ela pode participar da igreja? Você vai ver a resposta a partir de agora. Mais um recadinho rápido para você. Vagas abertas aqui do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, onde nós vamos estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todos os aspectos importantes, geografias, genealogias, tabelas. Nós vamos fazer análises muito importantes, interessantes, detalhadas para você. Faz sentido para você? Assista uma aula gratuita aqui, o link no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Queridos, esse é um dos casos que mais acontecem na igreja. A pessoa já chega na igreja juntada com alguém. E ela se converteu, ela quer casar. Porém, o marido, aqui entre aspas, não quer dar o casamento. Ele prefere ficar juntado. Existe alguma coisa ali que o impede de atender o desejo dessa moça, dessa mulher, ou vice-versa também, pode acontecer, mas geralmente as mulheres chegam, se convertem primeiro, mas pode haver esse tipo de coisa. O homem não quer dar o casamento. Então, quando esse marido não deseja regularizar o casamento, penso que devemos entender que a Bíblia é clara quando diz o seguinte em Romanos 14, 12. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O que eu quero dizer com isso, queridos? A parte cristã convertida, ela é orientada, nesse caso, a buscar um convencimento do outro. Tudo começa aqui. Irmã, ore pelo seu marido e converse com ele. Ore para esse propósito, a fim de que aconteça um convencimento dessa parte não-crente, para que ele possa aceitar regularizar o casamento. Esse é o principal ponto. Mas se o companheiro resiste a essa questão, a parte cristã, então, não pode mais ser culpada, nesse caso, de viver amasiada, pois não mais depende dela a regularização dessa situação. E vamos lembrar aqui que eles se juntaram antes da conversão dessa pessoa. Então, alguns pensam, nesse caso, erradamente, que a separação seria a solução. Então, divorcia. Porém, a Bíblia é contra o divórcio e o aceita apenas em questões bem específicas, o que não é o caso aqui que nós estamos analisando. A irmã é casada há 15 anos e, aparentemente, tem um bom casamento, mesmo a outra parte sendo não-crente. Sendo assim, queridos, creio que a igreja não deve proibir, a partir desse ponto, nesse caso, o servo de Deus de participar da Santa Ceia, pois não seria justo ser privado da comunhão por algo que não está somente em suas mãos resolver. Essa irmã já conversou com o esposo não-crente. Ele não quer. Ela já orou. Ela já buscou. Ela já insistiu. A partir disso, a partir de tudo isso que ela já fez, ela não pode mais, então, ser privada. Imagine, por exemplo, que essa irmã nunca consiga convencer esse marido. Então, para sempre, ela não poderá ser batizada e participar da ceia do Senhor? Evidentemente que isso está errado. Esse servo, essa serva, deve, sim, participar de todos os benefícios de quem é nova criatura e está em Cristo. Mas é importante conversar com carinho, com a liderança da igreja sobre essa questão, para que tudo fique bem esclarecido. E é importante que essa irmã ou esse irmão, que está nesse caso, converse, continue insistindo para que haja uma regularização desse relacionamento. Então, observe que não é coisa simples. São muitas variáveis envolvidas nessa questão. Agora, vamos analisar um outro caso bem complexo. Um crente e um não-crente, só que eles se juntaram depois da conversão. Ou seja, um dos dois já era convertido e, mesmo assim, aceitou se juntar num casamento ali, juntado, amasiado. E o não-crente não quer se casar de forma alguma. Olha só, esse é um caso clássico de desobediência à palavra de Deus. A parte crente entra no que nós chamamos de julgo desigual. Ou seja, ela começa a se relacionar com uma pessoa que não abraça a mesma fé e ainda agrava mais a situação se juntando em uma relação de fornicação. Ou seja, como eu já expliquei, ela vive ali como casada, tendo relacionamento sem estar casada. É um caso típico de escolher fazer errado sabendo que é errado. Por isso, é um caso mais grave. E é um dos casos mais difíceis. Pois precisará ser avaliado sobre dois aspectos. Olha só, em primeiro lugar, o crente está arrependido e querendo regularizar a situação? Se esse for o caso, uma disciplina será necessária para acompanhamento e restauração. E claro, creio que aqui cabe muito bem um afastamento temporário da ceia do Senhor para que haja, então, uma restauração de toda essa situação. Volto a repetir, o afastamento da ceia muitas vezes é utilizado e incompreendido, ou seja, as pessoas entendem como uma punição. Mas não, é um momento de reflexão, de transformação, de restauração, de cuidado, onde a própria pessoa, por orientação da liderança da igreja, ela não participa a fim de refletir e se incentivar ainda mais a voltar a participar brevemente, ok? Restaurando, então, todas essas questões da sua vida. Então, em primeiro lugar, se o crente está arrependido, ele deve buscar essa restauração e aí o acompanhamento deve ser feito para que a situação possa ser avaliada de tempos em tempos e a decisão de ser tomada e de como a situação dessa irmã ou irmão vai ficar. Agora, em segundo lugar, o crente não está arrependido e deseja permanecer nesse pecado sem mostrar sinais de desejo de restauração? Ou seja, ele já era crente, se juntou com o não-crente, num julgo desigual e quer permanecer no pecado, no erro, e não deseja transformação e mudança? Se for assim, será preciso uma admoestação mais dura e também, nesse mesmo caso, disciplina para que haja uma conversão verdadeira, para que haja arrependimento, para que haja uma compreensão de que a pessoa está em pecado e está firmemente ali num caminho bastante errado, contrário à vontade de Deus. Queridos, nesse caso também, a pessoa não deve participar da ceia, porque ela está veementemente numa postura incorreta, numa postura totalmente distante da vontade do Senhor. Ela estará participando indignamente da ceia, se assim o fizer. Como podemos ver, então, não são casos simples de resolver. Por isso, é preciso muita oração e busca da direção de Deus em tais casos, a fim de que o nome de Deus seja sempre honrado pela vida do crente e as pessoas envolvidas restauradas. Queridos irmãos, é preciso haver misericórdia, carinho. É preciso haver muita responsabilidade no tratamento desses casos e também na aplicação das disciplinas e também na retirada dessas disciplinas. Por isso, são casos que nós precisamos sempre estar orando sobre eles. E peço a você agora, ore pela sua liderança e pelo seu pastor. Porque esses são apenas alguns casos que eu trouxe aqui para você que são os mais comuns. Mas existem casos mais e mais difíceis ainda e a liderança muitas vezes está diante de decisões complicadas de serem tomadas. Ore para que Deus dê sabedoria à sua liderança, ao seu pastor, aos seus presbíteros, aos seus diáconos, para que eles conduzam a igreja com sabedoria, com santidade e para restaurar e não punir apenas pessoas. Tá bom? Ficamos por aqui. Vou deixar mais um vídeo aqui para o seu crescimento espiritual. Inscreva-se no nosso canal. Até o próximo estudo. Fica com Jesus. Ficamos. Ficamos.